O cidadão que ingressa da magistratura ou do Ministério Público, ele recebe, ou seja, o mesmo salário de quem está há 15, 20, 25 anos. Nesse caso, nós estamos reestabelecendo aquilo que já havia no passado. Lamentavelmente, optaram ser aprovado aqui no Congresso Nacional, criando a figura do subsídio. E, neste caso, particularmente, de volta a reestabelecer, proporcionando um salário digno aos magistrados, aos membros do Ministério Público, sobretudo, dando a ele realmente um diferencial para aqueles que têm, naturalmente, mais tempo na magistratura do nosso país. Hoje, eu acho que o Ministro do Supremo Tribunal Federal ganha pouco pelo fato de que a sua responsabilidade, sobretudo, os seus compromissos familiares, social e etc., o salário do Ministério Público, tanto da própria Justiça Federal, sobretudo, os ministros do Estado, particularmente da Justiça Federal, eu quero que o Ministro do Supremo Tribunal Federal, do STJ, tem que ter uma renumeração realmente condizente com aquilo que ele faz. Caso contrário, nós temos hoje informação de que tem ministro que tem que, todos os meses, pelo menos, elecionar duas, três, quatro vezes para fazer o complemento salarial do julgador, tem que ser bem renumerado, para não acontecer que, muitas vezes, você vê fatos que acontecem de, muitas vezes, juízes, todos, isoladamente, de forma pontual, juízes vendendo 70, vendendo em minato, enfim, nós temos que acabar com isso.